As imagens são impressionantes. Esse veículo saiu da pista e capotou várias vezes até parar fora dela. O acidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira, dia 3 de outubro, na rodovia que dá acesso a Santa Luzia, a 3 quilômetros de Rolim de Moura. A motorista estava com uma criança no banco de trás. De acordo com informações de testemunha, o acidente aconteceu exatamente porque ela tentou fazer uma ultrapassagem. Nesse momento, não se sabe qual o motivo, mas ela perdeu o controle do veículo, saindo da pista, caindo aí uma ribanceira. E o mais impressionante de tudo é que o veículo ficou exatamente em cima de uma estaca. Apesar do acidente ter sido um acidente muito violento, ela estava junto ao carro presa ao cinto de segurança. E a criança também, a sua filha, uma criança de 8 meses de idade, estava também presa à cadeirinha e por isso teve ferimentos leves. Mesmo com ferimentos leves, as vítimas foram socorridas pelos bombeiros militares e levadas até o hospital. A polícia militar também foi acionada para ajudar no local, assim também como a perícia. Até o fechamento desta matéria, não conseguimos informações sobre o motivo da condutora ter perdido o controle do carro que levou ao capotamento.